Então pessoal, vamos fazer hoje, olha só, esses lindos porta-copos com formato de frutinhas Espero muito que vocês gostem, né? Com a nossa querida massa de cimento e areia Que dá pra você fazer, pra vender, pra uso próprio, pra dar de presente Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação De notificações, né? E compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais Para que as pessoas venham conhecer o nosso canal Deixe o seu joinha e comente lá embaixo se você gostou desse passo a passo Tá bom? Então segue o passo a passo Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer um vídeo, fazer um passo a passo, certo? Vamos fazer um porta-copos e também um organizador Para vocês poderem organizar os porta-copos que nós vamos fazer de cimento e areia Tá bom? Espero que vocês gostem desse passo a passo e seja de utilidade pra vocês Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo, por mais simples que ele seja, mas vai servir pra alguém Tá bom? Deixe seu joinha, seu like, comente lá embaixo O que vocês querem que eu faça também em outros vídeos Então vamos precisar de uma medida de cimento peneirada Uma medida de areia peneirada também E aqui vamos misturar logo o seco Tchau Tchau aí o ponto da massa é esse daqui ó até desgrudar toda a vasilha tá bom deixar descansar aqui uns quatro minutinhos aí vamos utilizar também ó de duas aqui é uma isso aqui é de galho de coqueiro folha de coqueiro né aí tem essas duas valentinhas aqui certo e um pedaço de de pau de vassoura a gente poder esticar a massa e ficar um tamanho só tá bom aqui já tá bom a gente tira aqui um pedaço dessa massa estica aqui um pouco junto aqui o plástico com o copo desse aqui a gente vai medir aqui ó para fazer o porta copos mas ele pode estar medindo em qualquer outro copo maior ou menor vou fazer pequeno tá bom vou pegar daqui ó aqui ó já racha canto e não mexe nela fica assim e assim você vai fazendo os outros fez tira o excesso e coloca no canto e cortou tira o excesso e coloca no canto eu vou fazer mais um aí para fazer o organizador você vai pegar o copo que mediu a circunferência dos porta copos que seja essa parte para ser o organizador tem que ser maior para caber as quatro ou três depende das peças que que você quiser tá bom fazer quatro aí é a mesma coisa vou colocar massa aqui vou esticar vou cortar e aí vai só ajeitando aqui agora e aí 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 e como é que fica essa parte aqui ó tem que ficar bem e depois que ajeitar tudo isso aqui ó É bem fácil, pessoal Você tem um pouco de paciência E consertando E esperar secar por 24 horas Na sombra Para a gente lixar Essas peças e impermeabilizar Passar uma base branca E pintar Olha, pessoal Eu já tenho essas peças aqui prontas Aí daqui só é lixado Fica assim Tá bom? E agora vamos impermeabilizar Vocês podem usar Qualquer tipo e marca Da resina Acrílica A base de água Certo? Para proteger A peça de vocês E ficar com o melhor acabamento Aí eu vou fazer isso aqui Com todo esse trabalho aqui Volto para dar uma mão de Base branca Tinta branca Tinta para a parede Que já está aqui Ó, pessoal Aí vocês vão Eu vou usar aqui Esses pigmentos Xadrez Líquido, tá bom? Aí vocês vão fazendo as frutas Que vocês quiserem aí Vocês pegam uma referência na internet Aqui eu já misturei o branco com o vermelho E aí 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 ó pessoal fiz uma pintura bem simples certo a melancia kiwi laranja eu esqueci o nome dessa frutinha aqui mas enfim vocês pintem a fruta que vocês quiserem vejo na internet tá bom e pintem também essa parte de baixo com acabamento melhor aí aqui espero secar bem para vocês poderem resinar ou então passar a resina acrílica a base de água tá bom aí é só organizar tudo bem organizado e é isso aí é o que temos para hoje espero muito que vocês tenham gostado certo desse passo a passo simples mas que dá para vocês fazer em casa reproduzida de presente mais uma vez quem chegou agora tá vendo nossos vídeo né peço para vocês inscreverem no canal se não for inscrito ainda ativar o sininho de notificações para novos vídeo comente lá embaixo deixe seu like e até o próximo vídeo se Deus quiser